E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem falou é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, podcast, vocês já sabem como é que funciona. Já deixa o like aí, vocês gostam bastante desse formato de vídeo. Então, sem enrolar, se inscreve aí também, se ainda não é inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. E, cara, trago pra vocês aqui uma notícia incrivelmente incrível. Uma das melhores coisas que aconteceu aí, se não a melhor desse mês. Esse mês tá só no começo, né? Mas, cara, relacionado a games, mano, que coisa incrível, velho. Que é o seguinte, muitos de vocês aqui provavelmente conhecem, Mas, existe uma franquia chamada Destiny, certo? E essa franquia, chamada Destiny, é produzida pela Bungie, que é uma produtora de games, certo? E a publisher dessa franquia é a Activision. O que é publisher? Tipo assim, vou explicar mais ou menos, pra quem não entende muito bem disso aqui. Existem as produtoras que vão lá, produzem o jogo inteiro. E existem as publishers que vão lá, pegam o jogo e distribuem pro mundo inteiro, entendeu? É assim que funciona o esquema. Então, a produtora é a Bungie e a publisher é a Activision. Ou era, porque foi anunciado recentemente que a Bungie vai ser uma produtora independente. Ou seja, eles não vão depender de nenhuma publisher, pelo menos ninguém sabe ainda, né? Eles basicamente cortaram laços com a Activision. E cara, meu Deus, que coisa maravilhosa, véi. Que coisa maravilhosa. E o que que aconteceu? Eu não sou jogador de Destiny. Eu tenho o Destiny aqui, porque deram de graça, né? Mas assim, eu acompanho um cara que joga pra caramba no PC, que ele é pro player. Mas eu não conheço nada do jogo. Eu só gosto de ver as plays que ele faz e eu acho muito massa, mas eu não sei nada. Eu não sei as armas, as raridades, aquelas paradas todas lá. Mas então, o que que eu sei? O que que eu sei que eu venho acompanhando desde o lançamento do jogo? O Destiny 2, ele teve um lançamento bem ruim, saca? Foi tipo muito ruim mesmo o lançamento. E com o tempo foram melhorando o jogo, certo? Até que chegou num ponto com a DLC, acho que Forsaken, alguma coisa assim. Que a galera começou a curtir demais e tal, e aí melhorou pra caramba o jogo. É basicamente isso, da visão de uma pessoa que não acompanha por dentro a franquia. Mas aí o que que acontece? A Activision não estava satisfeita com as vendas do jogo, com a monetização do jogo. Eles deixaram isso bem claro. Eles afirmaram isso publicamente, certo? E tipo assim, quando eles afirmaram isso publicamente, isso foi depois de uns meses do jogo ter sido lançado. Destiny 2, certo? A Band afirmou que tipo assim, não, a gente está satisfeito sim com o conteúdo que a gente está colocando. Os jogadores estão satisfeitos. E tipo assim, eles basicamente discordaram da Activision, saca? Porque assim, no ponto de vista da Band, estava da hora, estava indo bem. Só que pra Activision, né? Activision, vocês sabem como é que é. Activision quer todo o dinheiro do mundo. Então eles não estavam satisfeitos. E aí o que aconteceu? Aí já mostra que estava rolando ali uma tensão entre as duas empresas, entendeu? E o que que acontece? O Destiny 2, ele não é um jogo que ele é tão monetizado, saca? Pelo menos no estado atual dele. Ele não está tão monetizado. Ele não está aquela coisa assim, que você se sente mal jogando. Que você tem que ter tal coisa. Você consegue conseguir as paradas tudo de boa. Você não vê muita gente reclamando dessa parte da monetização. E tem uma galera especulando que foi esse, um dos fatores que fez a Activision aceitar esse lance da Band virar independente. Porque assim, a Band, ela tem um contrato com a Activision de 10 anos. E já foram 8 dos 10, entendeu? Então eu imagino que houve ali uma quebra de contrato. E a Band, eles devem ter feito um acordo aí, né? E aí a Band saiu desse lance da Activision. Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Então assim, eu imagino que a Activision não estava gostando da monetização do jogo. Eles deviam querer que o jogo fosse mais monetizado ainda do que já é. E a Band, ela já está tendendo para aquele lado assim, de que quer agradar os players. De que quer fazer um jogo legal, entregar um conteúdo bom. Aquele mesmo esquema ali do Witcher, sabe? Aquela mesma linha de raciocínio ali da CD Projekt Red, que é a que está produzindo o Cyberpunk 2077, né? Que tem muita gente, inclusive eu, que está bastante ansioso para esse jogo aí. Por quê? Qual que é a linha de raciocínio desses caras? É aquele mesmo ponto que eu já falei várias vezes. Tipo assim, eles colocam o conteúdo e a diversão e a experiência do jogador em primeiro lugar. Eles colocam isso antes da monetização, entendeu? Então eles procuram entregar um jogo completo, um jogo muito bem feito, um jogo que vai agradar as pessoas. E consequentemente eles ganham muito dinheiro com isso, mas o foco deles não é o dinheiro. Eles não fazem um jogo para ganhar dinheiro, entendeu? E é isso que eu gostaria muito de ver a Band fazendo. Eu não sei se essa vai ser a linha que eles vão tomar, mas eu acredito que sim. E cara, é muito bom ver isso acontecendo, véi. Isso é muito incrível, vocês não estão entendendo. Porque assim, véi, a Activision, ela é um vírus, cara. Ela pega a franquia e mata ela. A Activision já matou várias franquias, véi, por ganância, várias. Ó, pega o Tony Hawk, a franquia lá do PS1 e PS2, vocês lembram? A Activision matou ela. Pega o Guitar Hero. Cara, a Activision matou o Guitar Hero de uma forma tão escrota, véi. E tudo isso assim, naquela ganância fodida, querendo ganhar o máximo de dinheiro possível. Tanto que eles tentaram voltar com a franquia do Guitar Hero, no último Guitar Hero que saiu lá. Acho que é live, alguma coisa assim. E cara, não deu certo, véi. Porque ou você comprava as músicas com o dinheirinho do jogo lá, ou você tinha que gastar dinheiro para você liberar as músicas para você tocar. Imagina. Os caras deram um jeito de implementar a microtransação. Então, cara, isso é uma notícia muito positiva, véi. Muito positiva mesmo. É muito bom ver isso acontecer com a Activision. Eu gostaria muito que a Activision perdesse os direitos do COD. Cara, seria uma coisa incrível, mas eu acho isso impossível de acontecer. Mas assim, vamos imaginar um mundo maravilhoso em que as produtoras de COD se unissem. A Treyarch, a Sledgehammer, a Infinity Ward. Imagina um mundo ideal em que as produtoras se unissem e a Activision não tivesse mais dedo no COD, cara. Nossa, ia ser um jogo incrível, cara. Ia ser muito bom. Ia ser absurdo de bom. Por que que acontece? A política da Activision é essa, véi. É extrair o máximo de dinheiro possível e, infelizmente, isso acaba matando a franquia, cara. Eu realmente não sei o que vai acontecer com o COD. Não dá pra gente saber quanto tempo vai durar o COD. Mas fica muito claro, pela política de microtransação deles, que eles não têm intenção em ser uma franquia duradoura. Eles não querem agradar os players. Eles não estão nem aí. Eles só querem saber de dinheiro e é agora, entendeu? Semana passada ou foi retrasada? Não sei, nessas últimas semanas aí, aconteceu um negócio muito tenso que eu não falei aqui no canal. E eu não falei porque era uma coisa muito pequena e eu não queria fazer um vídeo só sobre isso. Pelo menos eu não quis fazer um vídeo só sobre isso. Mas, cara, muita gente falou sobre isso. Muita gente sentou o pau nisso. Que foi o seguinte. Eles colocaram aqui no BO4... Eu acho que a maioria de vocês nem sabe disso, porque vocês não acompanham muito os youtubers gringos. E o youtuber BR, né, convenhamos que ninguém reclama dos trens. Mas aí o que acontece? Os youtubers gringos, véi, os caras ficaram putos demais. O que a Activision fez? Ia junto com a Treyarch, né? Colocaram lá no mercado negro, no black market, uma mira. Sabe aquelas miras? E você compra ela com COD points. Só que o que acontece? Essa mira era uma mira Red Dot. Uma mira Red Dot normal. Sabe aquele mesmo Red Dot que tem em todos os CODs? Aquele igualzinho, o primeiro, que é só uma bolinha vermelha. Que todos os CODs tem isso. Que todos os CODs, ou se não tem de cara, você libera com, sei lá, 100 kills usando a mira tal. Eles pegaram esse Red Dot e colocaram no mercado negro por 100 COD points. Eles estão tentando monetizar tudo. Entendeu? Eles estão tentando monetizar tudo. Eu vi muitos vídeos sobre isso aqui e eu partilho da mesma opinião. Eu nem lembro qual que é o canal dele, mas ele não tem um canal muito focado em COD. E ele falou aqui o seguinte, eu concordo muito com ele. Isso aqui é um teste, cara. Esse lance dessa mira aí e esse lance desse mercado negro do jeito que eles estão fazendo, isso é um teste. É pra ver até onde as pessoas vão aceitar monetizar as coisas padrão do jogo. Tipo assim, mira, monetiza a mira aí. Ou um grip que você segurar mais a arma. Monetiza o grip aí. Então assim, essas coisas que sempre vieram de graça, de graça entre aspas, né? Porque você pagou pelo jogo. Essas coisas que sempre vieram normalmente, eles estão tentando monetizar. E o que acontece? A recepção não foi boa, não. Esse lance do Red Dot aí virou um fiasco, cara. Teve até canal grande de notícias de games falando sobre isso e tirando sarro disso. E cara, infelizmente é o que acontece. É o que acontece. É isso que a Activision faz com os jogos. Ela monetiza até você se sentir lesado com aquilo, entendeu? Porque, tipo, não tem a menor condição você ter um jogo incompleto desse aqui. Um jogo que você não tem nem leaderboards ainda. Você não tem League Play. Você não tem Combat Record. Você não tem como ver o seu Combat Record. Você não sabe os seus dados completos. E aí, nesse mesmo jogo, os caras pegam e querem me vender uma mira Red Dot. Então, assim, infelizmente, é isso que a Activision faz. É isso que ela vai fazer pra sempre, enquanto essa empresa existir. Pra mim, pode acabar. Eu ficar... Ou... O dia... Sério. O dia que a Activision morrer e a EA... O dia que a Activision morrer, eu vou abrir um champanhe. E o dia que a EA morrer, eu vou abrir um champanhe, véi. Sério. Sério mesmo. Vai ser o melhor dia da minha vida, cara. Esses dois dias. Vão ser os dois melhores dias da minha vida como gamer, entendeu? Porque, cara, esse tipo de política tem que morrer. Esse tipo de monetização tem que morrer. E a gente não pode dar espaço pra isso, entendeu? Então, quando vocês verem umas merdas dessas acontecendo, umas miras sendo vendidas, não compra. Simplesmente não compra. Não compra nada dentro do jogo. Não dá dinheiro pra esses caras, entendeu? Infelizmente, essa é a única forma que a gente tem de fazer algum tipo de mudança, né? Mas, então, comentem pra mim o que vocês acharam disso. Se vocês curtiram esse lance aí da Band ter separado da Activision, eu gostei demais. Eu gostaria muito que isso acontecesse com o COD e com todas as outras franquias da Activision. Seria uma coisa maravilhosa, linda. Vamos ver aí como é que vai ser pra frente. Eu imagino que as coisas vão melhorar bastante aí pro Destiny, pra galera que curte jogar o Destiny. Porque agora não tem mais aquela cobrança com monetização e com ganhar o máximo de dinheiro possível, entendeu? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Mas, no mais, é isso aí. Comentem aí pra mim o que vocês acharam dessa história toda. Eu tô gostando demais. E eu espero que isso aconteça com outras franquias, sinceramente, véi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.